Oi! Salve! Salve, rapaziada! Beleza, beleza! Mais um vídeo do Jornal 23! Estamos... Conectado, moleque! Salve, salve que é nóis! Opa! Vamos pegar o trânsito! Naquele pique, mostrão! É inédito, hein? Pode crer! Salve, boy 300! Rei do trânsito aí, ó! Boy 300! Ele que é o cara do trânsito, tá ligado? Como ele tá em... Se deitado, descansou um pouquinho aí! Nós tá aí no lugar dele! É nóis que voa! Minha embalagem tá muito baixa! Vamos ver o que eu faço aí! Então é isso aí, família! Acompanha nóis aí! Trânsito aí do dia a dia! É... A bolacha tá aí daquele jeito, né? Na correria! Peraí, família! Deixa eu ver se minha câmera aqui deve tá embaçada, mano! O calor, tá ligado? Aê, família! Desculpa aí! É... Vou ter que abastecer, mano! Não sei! Não, vou abastecer hoje não, família! Sabe, Gil, mano? Eu vou, tá ligado? Porque... A gente tá na reserva, né? Vou abastecer logo! E eu vou abastecer ativada porque... Eu vou ter o comum, então o comum não fica muito boa não! E aí... E aí... E aí... Rapaz, o cara é piloto, tá? O cara da bolacha é piloto, mano! Acelerando em alto! Acho que eu vou abastecer não, família! Ha-ha! Tem o cara da X3 atrás de mim, mano! Vamos simbora! Vou deixar abastecer amanhã! Tá bom quando sai hoje! Vamos embora, pelo amor de Deus! Se não fechou... Vai dar um tempo pra aquela galera de carro descer, tá ligado? Vamos dar um acelerado naquela curva que tem logo ali! Naquele pique, monstrão! Uma feita aí! Uma feita ali, outra aqui! Beleza? Uma ameaça foi detectada! Carinha, ele tá bolado, tá? 300... Vou dar um couro nele! Me dá pé! Ha-ha-ha! Assim não vale! Assim não vale, velho, tio! Arrancou! Não sabia que ele ia ver, mano! Não sabia que ele tava levando a sério, tio! Não dá nada não! Vamos buscar! Vamos buscar, tio! Quando me chama, Islã 023! Você veste nele, ó! Vem, moleque! Salve, salve, mano! Tamo junto, mano! Você não pega aqui, não! Uh-uh-uh-uh! 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 Aí, família! Bateu um negócio no zóio, mano! Caralho, família! Viseira aberta é problema, mano! Hahahaha O que é que ele te botou aí? O motor? Nunca fez não, originalzinho Original? Original Eu quero pegar a minha moto e bater o pé Aê! Você apareceu no Youtube lá, pô Manda um salve aí Vou botar o pé na CV e bater o pé Eu quero ver o que vai lá Bora onde? O que é que ele está no canal? Aqui não tem espaço não Mas que aí eu moro Que dia? Que dia? Que dia? Oi Marca lá, comenta lá no canal lá Tu conhece o canal lá? Você conhece o meu canal? O canal no Youtube, você conhece? Não Oi É uma moto da 4 no final 160 Aí vai pagar Que ele não sente o meu canal Aê! Você deu uma arrecada, nós deu uma arrecada Caralho! Aí vai escorregar, né? Pô Pô! Quebra a voz e tem aqui que pagar Pô, é um vídeo lá no canal, pô Lá no Youtube lá Acessa lá Vem! 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 Vem!